O Badias é o menor livro do Antigo Testamento e tem um ditado ou uma frase atribuída a Jerônimo, aquele responsável pela tradução da Bíblia dos originais grego e hebraico para o latim. Jerônimo disse, quanto menor o livro, mais problemático ele é. Isso por causa da dificuldade novamente com as expressões, com o hebraico utilizado no livro de Obadias. Nosso trabalho aqui é facilitar esse conteúdo, o conteúdo do livro de Obadias. Nós vamos fazer na aula de hoje focando dessa forma, essa é a estrutura da nossa aula. Nós vamos começar falando de Obadias o profeta, vamos falar sobre o nome Obadias, sobre a data possível que o livro foi escrito e vamos falar sobre Obadias o livro. Estrutura, temas e relevância da mensagem. E, como fizemos com outros profetas estudados até o momento, essa aqui é uma escultura de pedra sabão que Aleijadinho fez e está lá em Congonhas, Minas Gerais. Então, aqui é a escultura de Obadias. Obadias, evidentemente não é baseada na percepção real de Obadias, Obadias provavelmente era bem diferente disso, mas mostra um pouquinho aí do imaginário de Aleijadinho para representar Obadias. E vamos começar aqui então com o nome, o nome Obadias. O nome Obadias é a única informação, na verdade, que a gente tem desse profeta, fora isso a gente não tem nada. E esse nome, Obadias, significa servo de Javé ou servo do Senhor. O nome em hebraico seria Ovad-Yahu e é baseado em duas palavras em hebraico, Eved, que significa servo, e Yahu, que é uma forma do nome sagrado de Deus. A forma extensa, a forma completa do nome é Yahweh e essa forma reduzida, Yahu. E servo do Senhor, essa é a ideia do nome Obadias. E a ideia de ser servo do Senhor parece dar um status de inferioridade, né? É a mesma palavra para escravo, diga-se de passagem. Mas há algo muito curioso sobre essa nomenclatura de alguém ser chamado de servo. Eu quero chamar a sua atenção para uma passagem no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, onde lemos o seguinte, livro de Amós, profeta Amós, capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A mesma palavra para servo aqui é a palavra que forma o nome Obadias. Então, um servo de Deus, um profeta é um servo de Deus. Não existe nada que diminua Obadias aqui, de uma história humilde, nada disso. Aqui Obadias, ele é uma pessoa que presta serviços a Deus. Nesse caso, serviços como profeta. Eu quero aproveitar esse momento em que estou falando do nome Obadias, que significa servo do Senhor, para mostrar a impressão de dois selos encontrados em escavações em Israel. E que você pode ver a foto aqui, ambos com o nome Obadias. Obadias, evidentemente, não se trata do Obadias da Bíblia, mas isso mostra como esse nome era comum naquela época. Então, o primeiro selo aqui em cima é para Obadias, ou pertencente a Obadias, servo do rei. Ovadiahu, Eved, Hameler. E aqui embaixo você tem um pertencente a Obadias, filho de Ishav. Então, essas impressões de selos foram encontradas em escavações. E esses selos eram usados na forma de anel para autenticar documentos, para mostrar a propriedade de alguém. E muitos desses selos, se não a maioria deles, estão todos catalogados numa obra extremamente importante, no estudo de, a gente chama isso de epigrafia hebraica, editado por Avigad, Narman Avigad. E, vez após outra, vocês veem fontes, fotos de selos vindo dessa coleção aqui. Isso é o que podemos falar sobre o nome, então, um aspecto biográfico de Obadias. Quanto à data, muito provavelmente, apesar do livro não dar uma informação precisa no que diz respeito à sua cronologia, a gente pode estar certo de que o livro foi escrito após a destruição de Jerusalém, no ano 586 a.C. Isso porque o livro faz referência à ajuda que os Edomitas deram para um exército invasor, não menciona o nome desse exército, na destruição de Jerusalém. Então, nós sabemos que, em 586 a.C., Jerusalém foi destruída, foi saqueada pelos Babilônios, o templo foi destruído, o resto da nação que ali estava foi deportado para a Babilônia, e, de acordo com Obadias, os Edomitas ajudaram nessa destruição da cidade. Muito bem, vamos falar aqui do livro agora. Já falamos do profeta, nome, data, vamos falar agora do livro. O livro é dividido em duas partes, e aqui é uma estrutura bem fácil de observar, porque nos primeiros 14 versos do livro você tem uma profecia contra Edom, que é essa nação que, supostamente, ajudou os Babilônios a destruírem Jerusalém. E aí o texto anuncia a queda de Edom, fala da destruição completa de Edom, e o motivo é a crueldade contra o irmão Judá. Nós veremos esses versos com mais calma. E a segunda parte do livro, esse pequenino livro, o menor livro do Antigo Testamento, A segunda parte, dos versos 15 a 21, vão falar do dia do Senhor, onde fala de julgamento de Deus contra as nações, da libertação de Judá, e também do estabelecimento de um reino eterno de Deus. Então, essa é a estrutura do livro de Obadias, e essa é a estrutura que nós vamos examinar com cuidado nos próximos momentos. Mas vamos falar do principal protagonista desse livro, que é Edom. Edom. Edom é um dos três reinos da Transjordânia. E quando nós falamos Transjordânia, nós estamos falando desse território aqui, que está a leste do Rio Jordão. O Rio Jordão está aqui, serve como um divisor natural de território, aqui Transjordânia, aqui Cisjordânia. E esse território aqui era habitado por pelo menos três povos, os Amonitas, aqui em cima, os Moabitas, por aqui, e aqui nós temos os Edomitas. Os Edomitas estavam nessa parte do sul, os Moabitas aqui no meio e os Amonitas aqui em cima. Várias histórias bíblicas acontecem aqui, na região da Transjordânia. É aqui, por exemplo, na região de Moab, onde a história de Ruti acontece. Aqui na história de Davi com Batseba, o esposo de Batseba, Urias, é enviado aqui para a cidade de Rabá, que era a capital dos Amonitas, aqui em cima está Rabá. Você tem os israelitas saindo do Egito e vindo pela essa estrada real por aqui para então entrar na Terra Prometida, que você vê Jericó, eles estacionam aqui, eles ficam acampados aqui durante o livro de Deuteronômio, pertíssimos da Terra Prometida. Então esse aqui é um território extremamente importante do ponto de vista bíblico, apesar de a gente não falar tanto dele. Muito da história bíblica acontece aqui também. E Edom, não só esse território, vamos chamar de vizinho de Israel, mas também ele é irmão de Israel. Isso porque na narrativa dos Edomitas, como a gente lê aqui em parte de Obadias, o reino de Edom ou a nação de Edom também é chamada de Esaú, que é um irmão de Jacó, ou não um irmão, o irmão de Jacó, que posteriormente se torna Israel. Então você vê assim um parentesco muito próximo entre os dois e surpreendentemente agora você tem um livro todo da Bíblia baseado em partes de outros oráculos proféticos de Jeremias, de Lamentações, que formam o livro de Obadias, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, agora direcionado contra essa nação chamada Edom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí